A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Márcio, entrega para o seu pai, a aliança para entregar para a mãe, colocando na mão esquerda. Márcio, entrega novamente a aliança, a senhora. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Márcio, entrega para sua mãe a aliança para ela passar por seu pai. Márcio, recebe novamente essa aliança, a senhora do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.